Pronto. Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitoso, sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais, que, entre outras competências, tem a competência de registro público. E na Paraíba não existe um de paz. A lei determina ao juiz do registro público, em cada comarca, a obrigação de celebrar os casamentos civis. Mas, para mim, não é qualquer obrigação. Pelo contrário, é motivo de muita satisfação, de muita honra, muito contentamento e, acima de tudo, alegria. E é com essa alegria que eu, toda quinta-feira, nesse sistema digital, tenho feito seis cerimônias, chega a sete, às vezes, quando existe alguma questão, referente a 13 cantos, e eu faço justamente nesse espírito de satisfação. E, realmente, para mim, é muito contentoso, motivo de muita alegria estar aqui, celebrando o casamento das pessoas que acorreram a esse católico. E, sempre, sempre, eu, nesses mais de 20 anos, quase 80 mil casamentos celebrados, sempre falei de amor, sempre falei de felicidade. Eu sou um romântico exagerado, apaixonado, e creio na felicidade, creio no amor. E creio que a felicidade nem é loteria, nem é mercadoria, nem se ganha, nem se compra. Para mim, felicidade se constrói. Se constrói a partir de gestos, gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e morredosos, que nós consigamos, no nosso dia a dia, demonstrar, a todo momento, a todo instante, a toda hora, aqueles a quem amamos. Felicidade é uma construção. Acontece que sempre a humanidade confundiu felicidade com conforto. E, talvez, hoje em dia, a confusão tenha aumentado. Conforto é muito bom. Não é ruim. Uma roupa boa, uma casa boa, um carro bom, é muito bom. Mas isso não é felicidade. Isso é conforto. E eles se distinguem. Muito embora um não implique no outro. Não é porque você é feliz que você tenha conforto. Ou porque você tenha conforto que você será feliz. Um não implica no outro. E, às vezes, até pode afastar. Mas eu creio que independem. Independem entre si. Você pode ser feliz sem ter tanto conforto. E você, apesar de ter todo o conforto, você pode não ser feliz. E eu creio nisso. E, nessa modernidade desse casamento digital, que hoje me proporciona a capacidade de fazer seis a sete cerimônias por dia, eu comecei a leitura de um poema ou de uma leitura de uma letra de uma música em meio à cerimônia para ilustrar a cerimônia. E eu, que gosto muito de música, tenho me dedicado à leitura de músicas também, de letra de músicas. E, essa semana, estive com um grande amigo meu, que presta um bom serviço de assistência técnica e de venda de equipamentos e instalações, de venda de som, de equipamento eletrônico, de monitoramento à distância, e a delha da GIA, equipamentos. E ele me indicou uma música que realmente me lembrou uma música linda de o Collins, e eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura da letra dessa música, reduzida, porque é uma letra longa, mas eu vou fazer essa letra dessa música, porque é uma música que, não somente a letra, mas também a melodia, uma música linda, e a interpretação de Phil Collins é bela, que começa assim. Como posso eu simplesmente deixar você ir embora? Simplesmente deixar você partir sem deixar rastros? Quando eu fico aqui, a cada respiração com você, você é a única que realmente me conheceu por inteiro. Como pode você simplesmente se afastar de mim, quando tudo o que posso fazer é assistir você partir? Porque nós compartilhamos o riso e a dor, compartilhamos até mesmo as lágrimas. Você é a única que realmente me conheceu por inteiro. Então olhe bem agora, porque há apenas um espaço vazio, e não restou nada para me recordar, apenas a lembrança do seu rosto. Só olhe para mim agora, porque é apenas um espaço vazio. E você voltando para mim, contra todas as possibilidades, é isso que tenho que encarar. e eu quero poder fazer você voltar. Voltar para me fazer feliz, ou talvez chorar. Há tantas coisas que preciso lhe dizer. Há tantas razões pelas quais você é a única que realmente me conheceu por inteiro. Eu acho linda essa música, e toda música me embala, e realmente nos leva a refletir, para que nós, construindo a nossa felicidade, nunca nos afastemos, e nunca precisemos pedir, para quem nos ama, e quem nós amamos, retorne e volte. Para estar ao nosso lado. E eu acredito que nessa propositura de construção de felicidade, proporcionando a felicidade a quem nós amamos, nós conseguiremos ser plenamente felizes. felicidade se constrói não com conforto. De compreensão, de respeito, de carinho, de tolerância, a toda hora, a todo momento e a todo instante. eu creio que na medida que vivendo isso, eu consiga proporcionar felicidade a quem eu amo, eu estarei nesse momento me realizando pleno de felicidade. e eu só conseguirei ser feliz se fizer quem eu amo realmente feliz. Isso é quase São Francisco de Assis, quando em sua célebre e famosa oração dizia, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é amando o que se é amado para a vida eterna. e eu queria dizer a vocês que desejo sinceramente que todos vocês vivenciando o significado dessas palavras que não vieram em forma de sermão, de aula, mas sim de testemunho, testemunho de algo que eu tento viver no meu dia a dia, que vocês consigam ser felizes até que a morte vos separe. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Todos os microfones já estão liberados? Só um minuto, doutor Romero. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Eu vou entrar, eu vou entrar, vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar, eu vou entrar. Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Eu vou entrar, o Luís está travado. Só um minuto, que a internet do doutor Romero está um pouquinho fraca. É, doutor Romero. Só um minuto, pessoal. Doutor Romero, sua internet está um pouquinho fraca. Interessante. Pode indagar, doutor Romero. Doutor Romero, sua internet está um pouquinho fraca. Pessoal, teve um probleminha na internet do doutor Romero, mas eu vou fazer a pergunta de um por um, tá bom? Vou seguir aquela sequência. Na hora do sim, a internet dele caiu, mas eu vi que todo mundo disse sim. Mas, por via das dúvidas, vou perguntar de um por um. Pessoal, deixa o microfone bloqueado, tá? Cada um vai ter seu movimento. Primeiro da lista é Rodrigo e Marcela. Tá aí, Rodrigo e Marcela? Sim. Deixa eu aumentar aqui a tela de vocês. Pronto. Estão se vendo grande agora? Sim. E aí, pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal. Aceitaram? Sim. Pronto. Agora é aquele momento. Se vocês quiserem trocar alianças, se quiserem beijarem, fiquem à vontade. Não, tá, tranquilo. Só aquele beijo. Só um beijo, então, pra ser lá. Parabéns, pessoal. Olha, a partir de amanhã, não é obrigatório ir amanhã, tá? Pode ir no cartório buscar certidões. A certidão junto com as testemunhas, tá? Só sai a certidão quando os quatro assinarem. O casal e as duas testemunhas, tá bom? Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Nayara e Mayara. Tudo pra sertaneja. Libera o microfone, por favor. Pronto, estamos ouvindo, Lucas. Deixa eu aumentar a tela de vocês. E aí, gostaram da cerimônia? Sim. O principal. Aceitaram? Sim. Agora é aquele momento em vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser beijarem, fiquem à vontade. Trocar aliança. É, levanta a mão. Eu quero ver o grito da torcida, viu? Parabéns, casadas. Obrigada. A partir de amanhã... Não, de amanhã. Pode agradecer. Pronto, a gente queria agradecer, né? O pessoal que tá assistindo. E desejar que outros casais, né? LGBTs possam concretizar a sua união. E é isso. Obrigada. Obrigada. Nada, qualquer coisa, meu WhatsApp tá na expulsão. Tá bem? Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada. Tchau. Agora é... Benito e Kyla. Benito e Kyla, tá aí? Benito, dou-lhe uma. Kyla, libera o microfone, por favor. Benito, Kyla, dou-lhe duas. Kyla, atentos. Kyla, atentos. É Kyla? Kyla. Tá, isso. Desculpe. Deixa eu aumentar a tela de vocês. E aí, gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Fiquem à vontade. Espera, mãe. É na esquerda, não é essa? Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Obrigada. Parabéns aos outros casais também. Casais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Lucas de Oliveira e Maria Camila. Libera o microfone, por favor. Libera o microfone. Agora sim. E aí, pessoal, gostaram da cerimônia? Muito. É o irmão da noiva atrás. Cadê? É o segurança, né? Tô. E aí? É. Qualquer coisa, já sabe, né? Lucas. E aí? Aceitaram? Mas com certeza. Sim, sim. Eu quero a firmeza. É sim, forte. É sim, é sim. Agora é aquele momento de vocês. Fiquem à vontade. Agora faltou o beijo. Cadê o beijo? Cadê o beijo pra selar? Faltou só o beijo. Cadê o beijo? Teve nenhum beijo? Aê. Quer mandar algum recado, pessoal? Tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Tiago, faça os seus agora. Só um minuto. Pronto, Tiago. Pronto, boa tarde. Muito obrigada. Estão tentatórios. Vou pegar a luz aqui. Pronto, vamos. Vamos. O casamento. José Cláudio e Ivan Luzza. Está em pé. Gente, principal de tudo. Vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim? Pronto. Posso ficar à vontade agora. Um momento de vocês. Aê, parabéns, gente. Casado. Cadê Gilson e Irlande? Boa tarde, gente. E aí, o principal de tudo. Aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim? Pronto. Então, pode ficar à vontade. Um momento de vocês agora. O nome dos casados. Parabéns, gente. Obrigado. Agora, Edvaldo e Maria José. Pronto. Pronto. Boa tarde, gente. E aí, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Sim? Pronto. Pode ficar à vontade. Mão esquerda, viu? Parabéns, gente, casados, Ivanildo, isso, pronto, mais importante de tudo, aceitaram se casar um com o outro? Sim, pronto, pode ficar à vontade, então. Pronto, parabéns, gente. Pronto, Lucas, tudo certo. Já foi. Bora seguir aqui, pessoal, com os onlines. Deixa eu ver quem é o próximo da lista. Écio e Lívia, Écio e Lívia, tá por aí? Écio e Lívia, deixa eu aumentar a tela de vocês, só um minuto. Pronto, e aí, gostaram da cerimônia? Sim, gostaram. Aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês trocarem alianças, beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal, quem manda algum recado? Obrigada, parabéns para todos os que estão casando aqui. E mandar um beijo para a minha família, e os meus amigos. Parabéns, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sebastião e Maria, tá aí, desligaram a câmera, por quê? Quero ver vocês, rapaz. Sebastião e Maria. Sebastião e Maria, tá me ouvindo? Agora eu não tô ouvindo vocês. Tá me ouvindo? Sebastião. Sebastião. Ixi, tá meio baixinho o de vocês aí. Acho que alguém tá tampando o microfone, quem tá filmando. Agora, Sebastião. Pronto. E aí, aceitaram? Pronto, seu Sebastião. Vocês aceitaram? Dona Maria, aceitou? Ah, agora é aquele momento de vocês. Trocar alianças e beijar. Fique à vontade. Ela quer beijar logo, rapaz. Beijo. 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 Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recado dado, pessoal. Parabéns ao casal. Tchau, tchau. Lindos. Parabéns, tchau. Nada, tchau, tchau. Lindos, lindos. Almir e Luciana. Almir, tá por aí? Libera o microfone? Tem que liberar o microfone. Alô? E aí? E aí? Gostaram da cerimônia? Aceitaram? Pronto. Agora é o momento de vocês. Fique à vontade. Fique à vontade. Levanta a mão para a gente ver. Levanta a mão para a gente ver. Parabéns, pessoal. Quem manda algum recado? Não, só agradecer. Muito obrigado. Não, só agradecer. Muito obrigado. Fique à vontade. Tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Deixa eu ver. Ela estava em dois aparelhos. Deixa eu ver o outro. Almir e Luciana. Pronto. Elaine e o Fran. É isso? Se eu falei errado, me corrija, tá? Elaine. Eu acho que é... E o Fran? Tem que liberar o microfone. Elaine, está por aí? Oi. Falei certo? Falei certo o nome? Aham. E aí, gostaram da cerimônia? Tá. Tá certo. Gostaram? Gostaram da cerimônia? Sim. O principal. O principal de tudo. Aceitaram? Com certeza. Sim. Pronto. Agora é o momento de vocês. Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Só agradecer os nossos amigos e familiares que estão assistindo. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ivan e Nathalie. Ivan e Nathalie, tá aí? Ivan, Nathalie, Ivan. Deixa eu aumentar a tela de vocês. E aí, pessoal. Gostaram da cerimônia? Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre ele marca as cerimônias com palavras. Ele nunca faz uma cerimônia igual a outra. Sempre ele muda. E aí, o principal. Aceitaram? Certeza. Sim. Várias vezes sim. Agora é o momento. Agora é esse momento de vocês. Fique à vontade. Bora trocar. Aí, a torcida é grande, viu? Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Sucesso a todos os casais, né? Agradeço a todos que estão assistindo, certo? E a equipe também, educatória, certo? A doutora Romero. Isso aí. Sucesso, felicidades. E seguindo em frente, né? Um beijo pra todos. E um beijo de você. Um beijo. Achei um beijo. Achei um beijo. Aê. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Igor e Evelyn. Igor e Evelyn. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Tem que liberar o microfone, Igor e Evelyn. Agora sim. Liberou. Olá. Olá. E aí, gostaram da cerimônia? Sim. Sim. Foi massa. E aí? E aí, aceitaram? Sim. Agora o nome é de vocês. Fique à vontade. Fique à vontade. É, tem que filmar direitinho aí. Aê. Quer mandar algum recado, pessoal? Parabéns a todos. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tão lindos. Lindos, lindos. Metou até um hanguloso. Agora é Severino e Fernanda. Severino e Fernanda. Deixa eu ver se estão aqui. Deixa eu aumentar a tela de vocês. E aí, pessoal. Gostaram da cerimônia? Sim. Sim. Aceitaram? Sim. Pronto. Agora é o momento de vocês. Fique à vontade. Tá. Valeu, obrigado. Parabéns. Eu quero parabenizar a todos. Em especial a Sibeli e Igor. Que eu vi que estão aqui casando também. Sibeli e Igor. Olha aí. Casando no mesmo dia. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Sibeli e Igor, tá aí? Já foi. Já foi o último. Deixa eu ver. Sibeli e Igor, tá aí? Vou chamar novamente. Igor e Sibeli. Deixa eu ver. Elvis. Elvis. Lúcio e Erika. Oi. E aí, pessoal. Gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Sim. Pronto. Ah, eu gosto assim de firmeza. Agora é o momento de vocês, tá? Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Quem mandou algum recado? Parabéns, pessoal. Só agradecer. E parabéns a todos. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. 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 Adson e Mariana. Me corrija se eu falei errado, tá? Deixa eu ver. Adson. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Falei certo, Adson? É Adson. É isso? Fala não. Adson. 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 E aí? Adson. Adson. Beleza. E aí, gostaram da cerimônia? Obrigado. Gostamos. O principal, aceitaram? Sim. Aceitou mesmo? Não sinto em firmeza não, rapaz. Aceitou. Ah. Agora o momento é você. Fique à vontade. Tá nervoso aí. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Cadê o beijo, parceiro lá? Tô errado. Faltou só... É, pronto. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. 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 Nada. Renan e Mariane. Miriane. Miriane. É porque a lixa... Tá na lixa aqui, viu? Deixa eu ver aqui... Ah, tá certo agora. E aí, gostaram da cerimônia? Sim, gostamos. Aceitaram? Sim. Agora é aquele momento em você. Fique à vontade. Quer mandar algum recado, pessoal? Só agradecer e parabenizar a todos que estão aí casando juntamente conosco. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Casados. Se lembrando. Tchau. A partir de amanhã, certo? Se quiser ir no cartório, não é obrigado em amanhã. Tem 15 dias pra ir buscar certão. Agora, certão só sai quando todos assinarem. O casal e as testemunhas, tá bom? Pode um de a testemunha, pode um de o casal. Tá bem? Sim. Tranquilo. Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau. Obrigado. Nada. Luzmar e Reinaldo. Tá por aí. Deixa eu aumentar a tela de vocês. É Luzmar, não é isso? Isso. Aqui. E agora o trono de vocês é chique, viu? E aí, pessoal. Gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Agora aquele momento de vocês. Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mais algum recado? Só agradecer e parabenizar a todos os outros casais. Estão casando aí com a gente hoje. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valdeci, Thaís. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar aqui. Liberou? Ainda não. Aí, agora foi. Tá me ouvindo? Sim. E aí, gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Sim. Eita. Alguém aceitou essa também. Aceitamos todo mundo. Então, depois do beijo, eu quero ver a torcida bem grande, tá? Agora é o momento de vocês trocarem alianças e beijarem. Fique à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Parabéns pessoal, quer mandar algum recado? Agradecer a toda a família e a Deus Pode falar quem quiser Parabéns pessoal, tchau tchau, parabéns Tchau, obrigado Fabiano e Maria Lindalva Fabiano tá aí? Fabiano, Fabiano Aqui tem que liberar o microfone, Fabiano E aí, gostaram da cerimônia? Aceitaram? Agora é o momento de vocês, trocaram alianças, beijaram, fiquem à vontade Parabéns pessoal, quer mandar algum recado? Agradecer a Deus E parabéns a todos os colegas que estão casando hoje Agradecer o parabéns pessoal, tchau tchau Carlos e Patrícia Carlos e Patrícia Carlos e Patrícia Deixa eu ver se estão aqui Anderson, Daniel Que tá aqui E aí pessoal, gostaram da cerimônia? Aceitaram? Pronto, agora é o momento de vocês Fiquem à vontade Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Opa, travou Tão me ouvindo? Deu uma travada no vídeo de vocês Estão me ouvindo? Vamos Quer mandar algum recado pessoal? Não, não Obrigado Parabéns, tchau 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 Elvis e Ana Paula Elvis, chegou a sua hora Chegou a sua hora, né? E aí, aceitaram? Sim O principal é esse Gostaram da cerimônia? Sim Agora é o momento de vocês Fiquem à vontade Tem que torcer Olha aí Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Parabéns pessoal Tchau tchau Ela é Nilson e Daniele Ela é Nilson Deixa eu aumentar a tela de vocês Tem que liberar o microfone Daniele Pronto Eita Vocês estão assistindo Pelo Youtube, é? Não É porque está dando um retorno E aí pessoal Gostaram da cerimônia? E aí Está melhor? Está melhor agora Gostaram da cerimônia? Sim O principal Aceitaram? Sim Agora é o momento de vocês Trocaram alianças Beijaram? Fiquem à vontade Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Só gratidão a Deus E agradecer Daí pelo momento Parabéns pessoal Tchau 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 Chegou a sua hora Lucenilda E Marco Libera o microfone Lucenilda E aí Lucenilda Gostaram da cerimônia? Sim Foi ótimo Foi ótimo Aceitaram? Sim Agora aquele momento de vocês Fique à vontade 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 Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Eu quero mandar um recado especial Para minha mãe Dona Rita Ela está assistindo? Está lá em Campina Grande Assistindo Olha aí Dona Rita E a minha família Parabéns a todos os casais Parabéns Vocês também Tchau tchau pessoal Marcílio E Valkyria Marcílio e Valkyria Deixa eu aumentar a tela de vocês Tem que liberar o microfone Valkyria E aí pessoal Gostaram da cerimônia? Sim Sim Aceitaram? Sim Agora aquele momento de vocês Pessoal Trocar a aliança Beijar Fique à vontade Segura aqui Já Segura assim Beleza Tem que pegar os dois Só tô Aí Dá pra ver? Dá Levanta um pouquinho a mão Enquanto for trocar a aliança Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? É que todos os casais Que casaram hoje aí Sejam muito felizes E vivam Pra sempre E intensamente De todos os casais Exatamente Parabéns pessoal Tchau 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 Anderson e Nayara E aí pessoal Gostaram da cerimônia? Sim Aceitaram? Com certeza Com certeza Eu gosto De assistir Firme Agora aquele momento de vocês Fique à vontade Quer mandar algum recado pessoal? Eu queria agradecer Tchau 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 Tiago e Simone Simone e Tiago Tá me ouvindo? Opa Sim E aí Gostaram da cerimônia? Sim Aceitaram? Sim Agora aquele momento em vocês Fique à vontade Quer mandar algum recado pessoal? Não Só parabéns pra todo mundo Tchau 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 Parabéns pessoal Tchau Felipe e Rayana Felipe Acho que não tá aqui Sebastião e Maria já foi Esse Felipe Ele mudou e eu esqueci de tirar Beleza Tiago Sibeli e Igor Tá me ouvindo? Tem que liberar o microfone Aí liberou Aí E aí pessoal Gostaram da cerimônia? Sim Aceitaram? Sim Agora aquele momento em vocês Fique à vontade É aí Tá aparecendo Faltou só um beijo Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Quer mandar algum recado? Obrigado Tchau 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 Eita torcida é grana Edivaldo O Edla É isso? Falei certo? É o Edla O Edla E aí pessoal Gostaram da cerimônia? Sim O principal Aceitaram? Sim Sim Aceitou Edivaldo? Aceitou Edivaldo? Sim Sim Agora Agora é o momento em vocês Fique à vontade Tá? Vai não Vai Ai tu não é Parabéns pessoal Quer mandar algum recado? Obrigado Nada Ó A partir de amanhã Não é obrigatório ir amanhã Certo? Já pode ir no cartório Buscar certo ano de casamento Agora lembre de levar as testemunhas Caso tem algum imprevisto na hora Vá a testemunha Depois vai o casal Vá o casal Depois a testemunha Cês não só saem quando os quatro assinarem Tá bem? Tá bem Tranquilo Pessoal Parabéns Tchau tchau Obrigada Tchau Tchau